A Bia Não existe sonho que não dá pra se alcançar Mas não podemos permitir que continuem crescendo. Temos que nos mexer. Nada ruim pode acontecer se estiver... Quem? Não sabem o que os espera. Be yourself, vão direto pra lixeira. Que isso? Sentirão saudade? Temos que conversar. Eu ainda não acredito no que aconteceu. Ana Paula, que isso? Agora entendeu? Quando eu falo que a guerra consorquiza... Tem a ver imagens do acidente. Eu tenho que falar a verdade. Isso tem que ficar só entre nós. Ninguém pode ficar sabendo. E eu preciso saber o que foi. O que você fez que te dá tanto tempo? Não existem finais. E sim, nós. Não existe um sonho que não quer se alcançar. Não tem tudo para se alcançar. Não tem tudo para se alcançar. Não tem tudo para se alcançar. Quando fizeram o coração com as mãos, me veio uma imagem muito forte. Era o mesmo gesto que eu fazia com a Helena. Você voltou a cantar? Para mim, cantar é falar com a Helena. Você está no passado. Não o podes evitar. Eu acho uma pena você não ter voltado a cantar. É que cada um reage de um jeito, né? Mas talvez seja algo que eu precise fazer. De a morte de meu filho Lucas e de que Víctor, meu outro filho, tenha quedado na silla de ruedas. Ela manejava no momento do accidente. É uma assassina. Se bem a Helena Urquiza nunca foi encontrada, se presume que foi outra de as vítimas fatais. Já não sou. Então é a volta do Pinuel? Nosso amor é inevitável. Eu sou a cobra. O Alex se terminou. Assim, olha. Não te creio nada. Eu tenho um pai que me... O que? Não tem sentido o que está dizendo. Como que não tem sentido? Parece uma tragédia griega.